Bom galera, estamos aqui agora para jogar o Clube da Luta Vai ser a primeira rodada da 7ª edição do Clube da Luta Na qual eu estou jogando de Tron E aqui eu estou jogando contra o Evandro Almeida, Dark Megalok E ele está jogando de Monoite Heroic, que é a lista dele A gente dá uma conferir e tal, ver como ele pode jogar contra a gente Então vamos lá, para o G1 Decidi começar, eu ganhei do dado Essa mão aqui eu não tenho condição de jogar Se eu tivesse um segundo terreno aqui, eu obviamente equiparia Fazia mapa da 1, Prisma da 2, para ver se acha outra peça do Tron Dá o Mulligan Nossa, eu não gosto de equipar mãos assim, ó Por mais que eu já tenho o Tron fechado, eu não tenho cor Então tipo, eu vou ficar assistindo o cara jogar Eu não vou ter nada para fazer, entendeu? Dá mais um Mulligan Aqui está uma mão, não muito boa, mas boa Dá um Keep Acabei jogando para fora Essa Mine e esse Prohibit, porque aqui eu já fico colorido Já tenho mapazinho e tal Dá um Keep O imponente acabou ficando a 7ª, então é um problema, né? Começar de uma na mapa Fazer uma lagona, ok Desesperar, né? Aqui Eu acho que hoje eu vou fazer aquele Porque na volta eu faço Não sei se eu fiz certo, porque vai que eu compro um Prisma, né? Mas eu vou deixar aquele aqui, porque aí eu estouro na etapa final dele E aí na volta eu faço um Pulse Para ver se eu acho alguma coisinha interessante para jogar aqui Vamos ver, Tron Armor O que é mais interessante para ele, né? Se ele tiver uma mana só, está bom para mim, ok? Vou agredir em 2 Se tem Mitagelic Acho que tem Mitagelic, né? Acho que pararia aí Aqui, Mitagelic Também 5, vou 15 Aqui, vou estourar o mapa Para pegar a Torquente Tá bom Ó, um clickerzinho Já é da hora aqui, hein? Se eu achar uma barreira, eu acho que o jogo já está bem encaminhado É só questão mesmo de ele não ter um Shumanos, né? Deixa eu dar uma olhada na lista dele aqui É... Ele está sem Shumanos Então é só eu dar o Lock mesmo Que ele não consegue dar proteção para a minha criatura Que é muito interessante para mim Vou ver Talvez ele dá um Effect Strike Eu vou só fazer isso, com a resta Uma 12 Está tranquilo ainda Aqui, vamos fazer mais um bicho Aqui, o Left Blade Esse Left Blade aí Pode ser até complicado ter vindo a situação Porque eu vou dar um Impulse Vamos ver o que eu acho interessante para uma barreirinha Ah, é isso, ó Será que eu pego o Ephemerate Se eu pegar o Ephemerate Que aí eu consigo... Eu consigo dar uma vez o Ephemerate Aí volto o Ephemerate Tá no Grave E eu pego com a barreira Ah não, eu preciso pegar a barreira Nem porque eu já tenho click Tô ficando doido Faz pismerda aqui Vou pegar a barreira Ok, qualquer ordem E aqui... Beleza Vou fazer o... O rinozinho do amor, né Eu não tenho, acho que, interesse de ser Class Remote Eyes Porque eu preciso de duas cores Aqui Nessa situação de jogo, né E assim... É... Eu preciso baixar a barreira Vou dar o flicker no turno seguinte E talvez baixar essa Remote Eyes virada Aqui, fazendo flicker no... Qualquer coisa aqui nele E disso aqui, né Tipo, foda-se E... E aí eu já fico com duas cores Porque aí eu fico fazendo flicker todo turno E eventualmente eu vou... Eu vou fazendo outras mágicas Conforme for aparecendo Aí, agora eu já não tenho mais esse problema da Remote Eyes daqui, né Mas também... Nunca pode se confiar no draw, né Sempre um problema se confiar no draw e acabar dando merda Tem ninguém por que bater Vou dar um flicker Aqui, aqui Eu acho que vou dar um impulso Pra ver se eu acho outra peça do tronco Porque tudo que eu tenho pra ganhar Não pra ganhar, né Mas pelo menos É... Manter o jogo Estabilizado Até eu achar uma... Cabinho de vitória Tá aqui Vou dar um impulso e já Pra ver se eu acho a banda Aqui eu também posso me bater mesmo Não parece legal aqui É... Eu acho que eu vou pegar esse Deep Análise mesmo Pera a volta eu faço aqui em 5 E tem o flicker ainda Aqui no 3 Que eu não vou me ver sobrando Tem aqui o Deep Análise Que eu não tenho nada a perder Mas eu vou dar um borruchado no jogo Perderam Eu perdi muito tempo já, né Agora Vou passar aqui A minha lista é um pouquinho diferente Eu tô fazendo um videozinho falando Sobre ela e tal É... Ok Um vídeo É... Vou começar de... Filmerate Esse dato Então o flicker ali já Não tem hate É... Aqui eu vou fazer... Um... 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 Que... Um... 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 Isso... Tá... Pronto... Um... Um... Só na volta eu... Fazer a barreira Eu vou com o efemerate, do efemerate, madona, seaker, ok, efemerate, alvice, trigo, meu stone room, ó, meio terreno, bem da hora, é, aqui eu vou começar de barreira, vou pegar o efemerate, aqui eu vou fazer um efemerate da barreira, vou pegar o clipe, ok, vou pegar o clipe e os dois, acho que ele já concedeu, na real eu devia ter feito de soltar da barreira primeiro, não concedeu não, não, tá alagado aqui, é, vou lá, z, super leitor, já tá garantido, a mira flikers, o rei, 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 o rei que é gostoso pra poder realmente definir a partida a missão é jogar as coisas dele pela mão nem sei quando ta o count mas vamos jogar porque é próximo aqui, lá, aqui, assim e aqui eu vou ter mais cores, né aqui a gente ganha uma folha, a gente ganha duas vezes e aqui, vou tirar a cica e vou ver tudo pro planeta e aí 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 A gente azul aqui ó Apertar a sigla aqui que eu tenho errado que possa ser feito Então melhor protestar um Pumbalagona agora Pra dar um recadorzinho né E aí Não faz diferença nenhuma na real né Fundo no fundo Ok É agora tudo que eu mandar pro mão dele ele vai descartar Parece legal pra mim Aí eu tiro o bicho e ele vai embora pro resto da vida Vixe Vamos lá Vou botar também o bicho aqui Um bicho Um bicho Vixe os dois lados Um bicho 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 Flicando os dois, vou deixar aqui dois. Flicando as três Flicas. Flicando os dois aqui, né? Porque, como vocês sabem, é um pre-b-mate, mas... ...o melhor para o card dele. Flicando os dois aqui, o ZZ. Deixa eu tirar esse aqui. Vou tirar esse aqui, vou tirar esse aqui. Vou trazer ele para colocar meu Grip, que é ele. É mais legalzinho o que aqui, né? Flicando os dois aqui. Aqui. Reflete. Acho que é simbato, que boa. Beleza. Vai lá, filha. Fechou. Mais valente que eu dou. Vou ter uma agressão. É uma agressão. Às vezes, para a batalha. Um vai para o Vivo. De volta pra mão sendo amigo e de volta pra mão de Diana Quero minar as lend dele agora Se o pavimento dá no efineirante Vou pegar o que eu parei assim e me escuro lá Assim Então volta o Goy aqui Vamos lá Meu esquema é que ele vai... Ele vai fazer esse gato de novo, vai encarar meus... Meu ataque, tá ligado? Agora ele vai fazer esse gato, né? Ele vai fazer esse gato, vai encarar meu ataque Ele vai matar ele na agulha Ele vai ficar fechando aí, velho Vou usar o que eu vou pra já Pera aí 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 Aqui na real eu não sei se eu vou ter um side, se eu vou ter alguma coisa útil Side, side, senão eu vou tomar fragmentais nas minhas paradas Minhas fontes coloridas, nesses negócios, não tem problema E aí tem esse background attarition, né Que ele exige uma carta do grave e faz um bichinho Isso aí vai ser um problema, então ele vai ter tipo Cinco coquetes de cartas pra me fuder E eu não faço nada, tipo, contra o deck dele aqui no side, sabe Tipo, a matchup já é bem da hora, ainda mais que ele não tem shomano Então eu não preciso tomar muito cuidado Não é Helica, não é nada Exclude, tipo, eu acho muito ruim nessa match porque Ele baixa a criatura em turno 1 e turno 2 Turno 1 e turno 2 eu não tenho esclude aberto mais nunca na vida Então fica uma carta menos, assim, não vai ter tanto efeito, né Eu vou ficar nesse... Pelo menos eu pego isso aqui Vamos pensar Se até que ponto Até que ponto seria bom Vamos testar sempre Eu acho que o deck aqui é interessante até Mais pra Se eu Valor ver, alguma coisinha da hora Pro vídeo também Tipo, ainda uma das piores cartas Foi o Pulse É, eu vou tirar o Pulse Pulse é uma cartão Minha terra, essa match Não vai matar bicho meu, na real, né Não que eu queira Já vai pro DFT Blade Ele cresce DFT Blade pra matar uma Stunny Horner Eu fico bem ferrado, né Mas se assim que eu fizer o Stunny Horner Eu já consigo proteger ele Ele já não joga mais Mas é, tem que tomar cuidado bastante com o Backcom Apparition Tinha essa carta aqui, lembra? Tinha essa carta aqui, lembra? Backcom Apparition Gameplay Acho que agora vai ser um pouco mais demorado, né Que Antes eu tava jogando só de buggles Postando vídeo só de buggles e tal E era rapidinho, né Papum, baixo bichinho Cabo, cabo Aqui eu tenho que ficar cozinhando Cara, enrolando Dando flick Não sei o que Não sei o que lá Então é um pouquinho mais complicado, né E Talvez aqui quando tem que começar a apertar um pouco Eu vou começar a jogar bem mais rápido E tentar não falar muita coisa, né Tipo Ficar travando pra falar alguma coisa Bem pra cima já Talvez ele tava no plano de me ganhar no tempo, né Nunca se sabe Eu não quis conceder, eu dei o... Ai Nossa, eu esqueci de tirar a print pra ele Ah, mas vai ter no vídeo Vou pra ele Poxa, mano Esqueci de tirar a print Não vai estar no vídeo Ah Isso, esse é bom que tá excelente, né Isso aqui tá muito boa Muito, muito boa mesmo Começo aqui de tronco o couve Que é a lente tapada Perto de dois turnos no meu moment's peace A menos que ele já deu um O back on operation No meu moment's peace Que é muito bom Mas na hora que eu der o lock real nele Ele não vai ter nada Nossa É, aqui é só achar mais uma arena E se for uma arena Tá excelente o jogo Excelente Como perder assim Digamos assim, né Vamos ver Vixe Bem lento A menos que ele deu muita gênica ali Toma 3 de 17 Toma muita gênica, ok Vou 17 não 18 Que eu ganhei nenhum Ok, tô bem Tô bem Tô bem Mais, apertinho legalzinho até Nossa, tô muito bem Porque aqui ó No turno seguinte O que eu tenho Se ele crescer demais Esse filho da puta aqui Eu tenho o moment's peace Se ele quiser fazer um Só alguma coisinha Tipo um crescimentozinho Fraquinho Tem alguma coisa do tipo Eu já mando um wind nele Ok Não é Não é um dos maiores problemas Na real Pô, eu acho que eu vou ficar de wind aberto Porque aqui ó Tô tomando nada Tô tomando 4 O que é que a questão é Eu fico de wind aberto Ou de O moment's peace aberto Ah não, eu fico com os Vontade de fechar o tron Fazer a torre logo Vamos ver Vamos ver Como que o bicho ganha marcador Ok, Deathblade Pegando alguém Ah, não quero que você compre uma carta, viu Foda-se, né mano Eu não tenho Coisa melhor pra dar essa merda Não sei o que mesmo Foda-se Aqui E aí aqui eu já vou Depois de rain Eu já vou a 10 Dá pra aguentar o jogo tranquilo O jogo que é a 10 Se eu não for A gente vai chegar E o jogo Fechou Eu faço um vídeo Eu faço um vídeo Para o efemerate Muitas vezes Muitas vezes Muitas vezes você nega algum daninho ali cedo Pra tomar o outro depois Pra você conseguir setar seu jogo E tipo Na minha cabeça Eu acho Foi exatamente isso que eu fiz Deu moment's peace No turno que eu não ia fazer nada E no outro turno E no outro turno E aí tipo Pô, eu já setei meu jogo Peguei o efemerate E tal Porra, que merda, hein Que merda, hein Caralho, eu só queria uma lente, velho E aí E aí E aí E aí E aí Esse aqui também Tá no bem Não me tem Isso Jogar errado Ah não Se bem que Eu vou fazer barreira Para Para o efemerate mesmo Vamos escolher o efemerate dele Vamos escolher o efemerate dele Deixar ele um grande nome Suave Tem um lockzinho Tranquilo Na volta Cinco manos Quero fazer um drifter Ok, pronto Deixa eu ver Vou fazer um drifter Vou fazer um drifter Não tem um drifter Sim, bob E aí E aí É E aí fechou não é essa 10 minutos tem não é problema meu não acho que mais minutos da pra acabar a partida isso vai ser se eu perder essa tem mais uma plana suave aqui eu vou usar aqui e aqui esse gato deixa eu ver sim ok ai aqui eu vou fazer sei vou ter mais não 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 É dúvida. Vai ficar, não é? Vem que ele mata meu bicho. Um pouquinho, tudo na fora. Força praia. Força praia. Vou jogar fora. Não sei se eu peguei. Não é que eu já nem sei, tipo, de escolhas o que jogar fora. Eu tô tentando jogar o mais rápido possível. Que ainda eu tenho que aplicar todas essas merdas desses bichos nele. Pra começar a bater. Achar o meu de rouba, né? Aí eu começo a bater, aí eu começo a dar mal. Fechou uma maneira. Agora wieder falar. Net. Fünf, pressão. finished. R PT úkre. Fünf, nada no. Tá na frente. Vai mudar o da frente assim. Eu tenho Santos aqui. Vou pegar um pulso Assim Vou dar um pulso Vou dar um pulso Puxei Brabo Copy a ordem Vou fazer aqui nele Passar esse trabalho sujo Vou bater com 2 Drift Eu chamo no GG Não sei se ele vai acabar concedendo Eu estou numa situação bem boa no jogo Despeço no creme e tal Não vou conseguir castar A companhia acabou concedendo Valeu ai Quem acompanhou essa partida ai Faz uma olhadinha aqui na lista Do Evandro Então eu queria falar para vocês Que esse clube da luta Como já percebi Eu vou jogar de Tron Não sou uma pessoa experiente de Tron Pode ver que eu fico perdido Demora pra caralho para jogar Tento falar Tentar explicar um pouco o que eu estou pensando Mas é isso ai Para quem quiser acompanhar Uma gameplay diferente Volto a dizer Não sou um jogador experiente de Tron Estou aprendendo Então desculpa qualquer erro Qualquer asneira que eu falar ai E espero ai Que vocês gostem do vídeo Que acompanhem esse clube da luta E dê uma fortalecida ai no canal Então a gente fica por aqui Isso ai galera Valeu Até mais Esperamos a próxima rodada ai